Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber Que intimidade e perigo é o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor 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 que não aceitou Amor que não aceitou Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos E os seus beijos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Falteira sim do motivo da nossa separação Eu não sei o que é que eu faço Estou num tempo sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu Me entregou o jogo Faço tudo o que posso Eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me lembro e te confuro Já cansei Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhedrado em você Eu não sei o que é que eu faço Por que que eu fui brincar com fogo O meu coração O meu coração se distraiu Na batalha com a saudade Na batalha com a saudade Eu me lembro e te confuro Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhedrado em você Eu me sinto acolhedrado em você Mas na hora que dá vontade Eu me sinto acolhedrado em você 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 Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de at dietary Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo no meu Saí pela cidade louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solidão acesta Coração na contramão Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra dizer assim Faltam mesmos de fim Sair pela cidade louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solidão acesta Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Garçom me traga outra garrafa De cerveja eu vou ficar sozinho Nesta mesa eu quero beber Chorar por ela Garçom a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei mais nada Faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos pares da cidade Garçom me traga outra garrafa De cerveja eu vou ficar sozinho Nesta mesa eu quero beber Chorar por ela Garçom a minha vida Agora tá de ponta cabeça Já tentei mais nada Faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom ela saiu de vez Na minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solvidão Garçom se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faço o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada e batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda esta saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Nossos caminhos já não tem outra saída Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Eu vou lembrar você Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar No texto triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Um verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Depois que você foi embora, a sombidão entrou, trocou a porta e não me fez jamais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não te vejo mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia do lado Eu tô gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu tô aberto Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida Vida vazia Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia do lado Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Oito sem sono No abanço No abanço Eu não quero café da manhã Ou dormir com a luz acessa Eu preciso fugir desse som Que não sai da minha cabeça Me livrei da marca de batom Que ela deixou em mim enquanto foi embora E o vento levou o seu perfume E eu tranquei o seu adeus lá fora Eu e a soridão Estamos no mesmo espaço Comandar meu coração Não ir em outros braços Se eu aparecer amanhã de manhã Me bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Dia da caça Contra o do caçador Eu e a soridão Estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração Dormir em outros braços Se ela aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Dia da caça Dia da caça Outro do caçador Eu e a soridão Estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração Dormir em outros braços Eu e a soridão Estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração Dormir em outros braços Eu e a soridão Eu e a soridão Estamos no mesmo espaço Eu vou mandar meu coração Dormir em outros braços Eu e a soridão Estamos no mesmo espaço Eu e a soridão Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Te falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por que você não quer saber do meu amor? Por que você não quer saber do meu amor? Sozinho é pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que você não tem saída Por que você não quer saber do meu amor? Diga-me se te deixei voltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga-me que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga-me se te deixei voltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga-me que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a sorrente E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus amigos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda me cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar Sem me importar se nesse instante Vou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um gigante Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adorcecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de manhã Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Estrelas mudam de manhã Depois do nosso adorcecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Obrigado Obrigado, Gerson Alô, quem é? Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui Com esse nome Você se enganou Diz com o errado telefone Já te falei Não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Tentando insistir Já é tarde Já é tarde Não é hora De ligar pra mim Porque é que você não Me deixa em paz Quer saber Se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você não se importava Que você não se importava Com meu coração 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 Me levantar Me levantar do chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei Quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida Entender o que eu amou Vá sofrer o que eu sofri Vá chorar Vá chorar o que chorei A aprender a dar valor Vá chorar o que chorei A aprender a dar valor Vá viver a sua vida Vá conseguir o seu caminho Vá passar o que passei Quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida Vá viver a sua vida Entender o que é o amor Vá sofrer o que eu sofri Vá chorar o que chorei Vá aprender a dar valor Vá chorar o que chorei Vá viver a sua vida Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei Vá passar o que passei Quando eu estava sozinho Vá viver a sua vida Vá entender o que é o amor Vá sofrer o que sofri Vá chorar o que chorei Vá aprender a dar valor 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 Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim A amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vicinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer A aprender então a dar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Não vá Não sei Viver Sem o teu amor Não vá Não sei Viver Sem o teu amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Tem que sofrer Tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Eu caminhei sozinho pela rua Falei como as estrelas e como a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me embada me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me embada me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me embada me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Amores imortais Não é só na letra da canção Por um seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando O que você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer Amanhecer E ainda não Dormir Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que Eu ia te procurar Meu desejo Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer Amanhecer E ainda não Dormir Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que Justo na hora em que Eu ia te procurar Amanhecer E ainda não Dormir Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Tudo Na hora em que Eu ia te procurar Sem motivo Vou vivendo Por aí Sem motivo Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espero a cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nascer A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você Por você Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias E me mexem tanto com minha cabeça Que me mexem tanto com minha cabeça E me mexem tanto com minha cabeça E me mexem tanto com minha cabeça As lembranças As lembranças A distância As lembranças Eu aposto A minha vida Meu sorriso O meu dinheiro Quando o seu rosto Encostar no travesseiro Seus pensamentos Vão tentar Achar os meus Eu aposto Que a sua paz Vai guerrear Com a saudade Seu coração Vai descobrir Toda a verdade Na minha falta Vai buscar Ajuda em Deus Ah, eu aposto Que as suas noites Vão ser longas e vazias Vai me lembrar Chorar até Contar os dias A solidão A solidão não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer menos do que está Doendo agora Quando você me disse chega Tô indo embora Tô indo embora Meu coração Me disse a força Que ela volta Mas se estranha Mas se estranha Logo vou ver Aquela porta se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você Mais gostou Eu aposto Que as suas noites Vão ser longas e vazias Vai me lembrar Vai me lembrar Chorar até Contar os dias A solidão A solidão não vai caber Em nossa casa Se eu perder Vai doer menos do que está Doendo agora Quando você me disse chega Tô indo embora Meu coração Me disse a força Aquela porta Mas se estranha Logo vou ver Aquela porta se abrindo Você entrar Me abraçar Dizer sorrindo E eu sou tudo Tudo que você Mais gosta É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende De mais pra mim Quando Sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não vai lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Sem avisar Me surpreende Me surpreende A alma chora A alma chora A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes digo Não vai lá no fim Sempre me entrego É inevitável É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro O coração Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes Sigo Eu te amo Na, 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 na Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não valeu pra você Foi uma noite Foi uma noite apenas Mais uma aventura Dessas que só dura Até alguém sofrer Até alguém sofrer Não valeu pra você Foi só um momento Nem o sentimento Nem o sentimento Só durou o tempo Que dura o prazer Pois desejo Pois desejo daqueles Que correm Queimando nas veias Um rio que transborda Com a maré cheio E solta no amanhecer Pois só eu te amei De um jeito Que só Deus Consegue explicar Nesse desejo Aceso em meu olhar Pedre que não passa Sem você Comigo Pois só eu te amei De um jeito Que jamais Eu poderia amar Porque deixei Meu coração Ficar Na tempestade Desse amor Bandido Foi tempo Não valeu Pra você Foi só um momento Nem o sentimento Só durou o tempo Que dura o prazer Foi desejo Daqueles que correm Queimando nas veias Um rio que transborda Com a maré cheia E solta no amanhecer Foi só eu te amei Foi só eu te amei De um jeito Que só Deus Consegue explicar Nesse desejo Aceso em meu olhar Pedre que não passa Sem você Comigo Foi só eu te amei De um jeito Que jamais Eu poderia amar Porque deixei Meu coração Ficar Na tempestade Desse amor Bandido Foi só eu te amei De um jeito Que só Deus Consegue explicar Esse desejo Aceso em meu olhar Pedre que não passa Sem você Comigo Foi só eu te amei De um jeito Que jamais Eu poderia amar Porque deixei Meu coração Ficar Na tempestade Desse amor Bandido Foi tempo Perdido Foi um telefonema Anônimo Com uma voz Disfarçada Quem falou Que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era Só um trote Mas no fundo Do meu peito Já desconfiava Dessa minha sorte No calor De um momento Na loucura Do meu pensamento Eu fui atrás Em busca Da verdade De um segredo Sentiu o amor Estremecer Na hora em que Eu te vi Entrando Num carro Embotado De vidro Fluer Quando você Chegou Em casa Eu te tratei Naturalmente E quando Fiz amor Contigo A noite Queira Lentamente Foi a canção Da despedida Foi de verdade Diferente Foi a última Noite De amor Da gente No calor De um momento Na loucura Do meu pensamento Eu fui atrás Em busca Da verdade De um segredo Sentiu Sentiu o amor Estremecer Na hora em que Eu te vi Entrando Num cabo Embotado De vidro Fluer Quando você Chegou Em casa Eu te Tratei Naturalmente E quando Fiz amor Contigo A noite Dei Lentamente Foi a canção Da despedida Foi de verdade Diferente Foi a última Noite De amor Da gente Quando você Chegou Em casa Eu te Tratei Naturalmente E quando Fiz amor Contigo A noite Inteira Lentamente Foi a canção Da despedida Foi de verdade Diferente Foi a última Noite De amor Da gente Foi a última Noite De amor Da gente Foi a última Meu amor Arrumou A minha Mala Boto Caminhão Na estrada Outra vez Vou viajar É assim Minha vida De prazer Sou mais um Caminhoneiro Sem ter tempo De parar Hoje Hoje aqui Amanhã Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quero que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Vai desligada Vai desligando E rasgando o chão Com o amor O amor Sem asas Com a saudade De casa Rasgando Dentro Do coração Chuva e sol Chuva e sol Dia e noite Vou seguindo Vou chegando Estou partindo Nunca perco A direção Do amor Do amor De quem Fica Me esperando Sempre vai Me acompanhando Onde vai Meu caminhão E assim Vou levando A vida Adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá vou Eu Na fabricada Como Uma fera Na estrada E um anjo No coração Vou Vendo a estrada A carreta Carregada Vai Nesse Estande Cascando Do chão Oh 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 Com a Cozinhada Com a Saudade De casa Nascanso Dentro Do coração Oh 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 Vendo a estrada Outra paixão A carreta Carregada Vai Vendo a estrada Amém. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem, ao me aproximar tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era a dor de verdade. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, senti que era a dor de verdade. Me apaixonei, quando vi os teus lindos, olhos virando em outra direção, olhando, e eu não resistia a você. Me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo, se abrindo despedido, chorei sem querer. Me apaixonei, quando vi o teu sorriso lindo, se abrindo despedido, chorei sem querer. Eu sei que nunca mais ia te ver, chorei sem querer. Eu tenho uma chance pra dizer, o quarto estava apaixonado por você. A primeira vez que eu te vi, me apaixonei, sonhei, tentei falar. Ah, pois não me saiu, a primeira vez que eu te vi, me apaixonei, sonhei, tentei falar. Ah, pois não me saiu, me apaixonei. Ah, pois não me apaixonei, quando vi os teus lindos, olhos virando em outra direção, olhando, e eu não resistia a você. Me apaixonei, quando vi os teus lindos, olhando, se abrindo despedido, chorei sem querer. Quando vi os teus lindos, olhando, se abrindo despedido, chorei sem querer, chorei sem querer. Pensei que nunca mais ia te ver, chorei sem querer. Eu tenho uma chance pra dizer, o quarto estava apaixonado por você. Eu tenho uma chance pra dizer, chorei sem querer. Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Pois te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai viver e dar valor ao amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor ao amor de quem te ama Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Ela ligou terminando Ela ligou terminando Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar com uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Eu pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei Não sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar com uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei O que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim